Um dos maiores méritos da A.E. em relação ao Adventure Quest 3D é a possibilidade dele ser jogado tanto no computador quanto no celular. O aplicativo é consideravelmente leve e pode ser baixado por usuários tanto do Android quanto do iOS. Mas você sabe quando ele surgiu? Esse é o tema do vídeo de hoje, então cola aí! Eu conheci o Adventure Quest 3D em 2017, e quando o encontrei, foi por acaso, navegando no Google Play. Um MMORPG completo, que não lotava a memória do meu aparelho, que não era lá essas coisas, se tornou pra mim a nova maravilha do mundo. E ele iniciava assim, como vocês estão vendo. Tudo pegando fogo, um monte de gente pedindo socorro e sendo atacada por uns monstros ferozes, e o gás aí contrabandeando desde lá. Battle 1 era completamente diferente, pouco desenvolvida e não contava com a maioria das coisas que encontramos nela hoje. Não tinha banco, pet shop, a barbearia era a céu aberto, algo muito distante do que temos hoje. E eu vou deixar algumas imagens aí no fundo pra vocês verem com mais detalhes. Mas mesmo naquela época, o jogo já não era mais tão novo assim, porque o aplicativo já havia lançado há uns 7 meses, e já estava disponível no PC há ainda mais tempo, como vocês viram no vídeo anterior dessa série. Ele começou em beta fechado no Android, com a promessa de poder ser jogado em conexão perfeita com a Steam, exatamente como conhecemos hoje. The True Cross Platform, como eles gostam de falar, significa basicamente plataforma cruzada. E isso o torna diferente de outros games que só podem ser jogados com jogadores do mesmo dispositivo, muitos até da mesma franquia. Dessa forma, a experiência dos jogadores se tornou muito melhor, abrindo um grande leque de possibilidades. O beta fechado começou em meados de agosto de 2016, após cerca de uma semana de testes internos. Uma comunidade de testadores foi criada, pra qual foi enviado o APK, com a finalidade de encontrar possíveis bugs e discutir os aspectos dessa versão. Os usuários do iPhone tiveram que esperar o Open Beta ser lançado pra poder experimentar. Isso porque, segundo os desenvolvedores, Google e Apple tinham métodos muito diferentes, sendo a Apple rigorosa demais, limitando o número de testadores beta. Enquanto que no Android, não há tanta dificuldade em instalar um app que não venha da loja, como vocês já sabem. Só em 19 de outubro de 2016, o jogo foi oficialmente lançado, e já com algumas novidades na lore. Uma delas foi a Shadow School Tower, com um NPC do Artix na recepção, do jeito que a gente vê hoje. Outra foi a chegada do Maglowin estreando no AQ3D. Quem viveu essa época, ainda pode ser encontrado por aí, ostentando o título de Closed Beta Hero, quase tão deuses quanto os Alpha Knights. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma